Desce aí, deixei. Olha a cara do inocente, ó. Você deixou comida? E essa carne aqui, meu filho? A cara de preocupado. Vixe Maria. Já encheu? Pronto. Olha o que vai pagar do seu. Você não trouxe dinheiro? Não. E quem é que vai pagar? Vai pagar tudo, né? Quem vai pagar é eu, é? Agora deu bom. Olha, galera. Agora deu bom, né? Vai pagar tudo. Vixe. Agora vai andar e conversar com porra agora. Agora deu bom. Caramba, a churrasqueira, não é? Aqui ele assa o frango. Galera, aqui ele assa o frango todo domingo aí. Todo domingo. Frango na brasa. Todo domingo tem frango na brasa. Ali já tem uma grelhona também. Tem duas grelhas ali, que tem uma solta aqui, pra lavar, pra lavar. Aí usam uma ali e outra aqui. Eu assa o 20 frangos de uma vez. 20 frangos de uma vez, o caralho. Caramba, fã de bola. Galera, a gente acabou de sair do almoço. É um almoço bacana. Cara, ali é testado e aprovado, cara. Ali é o restaurante do amigo Gaiuto. Vamos pra onde agora, cara lambida? Pra onde a gente sabe. Eu que sei, é? Comprar onde? Pedir revista por aí, né? Pedir o quê? Revista. Agora deu bom. Vamos comprar calcinha na loja, empolgar. Comprar calcinha na loja. Nós vamos. Não. Aqui, comprar calcinha agora deu bom. Não, não é? Não. Não, não é? Galera, andando aqui no centro de saloar. Dando uma votinha aqui, mas meu amigo, cara lambida. Agora ele fala com todo mundo, ó. Ele nem conhece o povo, mas vai falar, ó. Opa. Ó. Ele não conhece ninguém, mas fala com todo mundo, né? Vamos passar lá. Passar onde? Pra onde a mulher. Pra quê? Pra lá. Não acredito que tu quer pedir revista a ela. Lá tem. Eita, lã, craque da fera. Eu tirei um fio de cabelo agora no mundo. Vamos lá, não tem ele não. É? Vamos lá. Ela quer o quê? Vem pedir revista, né? Tu quer pedir revista, Francisco? É. Eu não acredito, não. Galera, nós andando aqui na cidade, ele dá com a mão. Quem dá com a mão a ele, ele vai pedir revista. Opa, gente. Opa. Olha, olha. Ô, Francisco. Oi. Tá bom. Ô. Você vai descer, meu filho? Vou. Não, desça não. Já tirou o cinto, já. Quer que eu descer? Hein? Vou descer um pouco aqui aqui. Vixe, marido. Eu desço? Desço. 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 Agora deu bom. Você vai tirar aí pra me dar, dona? Oi? Oi. Você vai tirar aí pra me dar? Tem o quê? Revista. Revista? Hein? Tem não. Não tem. Tem não. Você vai sair pra me dar, dona? Olha, eu não tenho não, mas nós arrumas. Aí tem? Tem. É, vista aí? Tem. Tudo bom, moleque? Tudo bom. Tá bom? Eu vou procurar, né? Tudo bom, moleque? Tudo bom. Vai vir agora, hein? Vai vir agora. Deixa eu procurar uma revista. Ô, meu filho. Ela vai ver. Ela vai ver. Vamos ver duas aí. Que duas, hein, Francisco? Eita. Vixe. Não, duas. Olha, nós assistimos. Olha aí, meu filho. Ô, meu filho. É pra curar, né? É. É pra curar. Chega, meu irmão. Vixe, pelo amor de Deus. Ô, meu filho. É pra curar, né? É. Não pode entrar na casa de quem você não conhece. É pra curar, né? Só tem a revista. Mas se nós conhecemos ele, tá bom, né? Vixe. Vamos ver a revista. Mas nós conhecemos ele. Hum. A senhora assiste, é? Vou falar, né? Você assistiu, é? É. Nós somos fãs, é eu. Ó. É. Você assiste, né? É. Ouve a revista. Eu vou entrar aqui. Ele tá aqui. Ele sai. Não. Ô, só bate o outro menino. Ele bate a casa todinho, ó. Olha agora como é curioso, ó. Eita. Não tem não. Tem aqui o cabarrão, né? Tem não, cara lambida. Tem a revista, né? Agora o que esse Francisco não faz com nós, hein? Ou tem onde é que tem revista, que aqui não tem, ó. Às vezes tem aí, né? É o mesmo, não. Pois sim. Tá vendo que tem. Pode ser um caderno, Francisco? Eu quero uma revista de avô. Ah, não. Tem não, Francisco. Tem um caderno. Tem um caderno. Você quer, minha filha? Hein? Quer um caderno? Eu quero uma revista. Agora, agora, revista não tem não. Você dizia que você não dava, né? Dá, dá. É um livro pra você ler. Oi? Esse gatinho assim. Não, esse gatinho é de manhã. Esse é esse gato, né? É. É um gatinho. Hum. É uma quintura, né? E tu vinha buscar o que aqui na rua, Francisco? E? Você assistia, né? É. Ó, em todo canal você assistia. Assista. Se tiver essa revista, você não dava, né? Eu dava. E você veio buscar o que aqui no salão, áudio? Caminhar, né? Eita! É. Se tiver essa revista, você não dava. Dava, eu dava. Ele vai dizer pouquinha vez isso? Oi, Francisco, meu menino que te assiste. Apresentando uma fã aqui. É aquele, esse da carona. Apresentando uma fã aqui do canal também. É duas fãs, é? É. Eita! Manda um abraço pro povo, eu vou soltar o vídeo no YouTube. Manda um abraço pra alguém aí. Alguém bem especial pra senhora. Pro menino lá que não tá. Sávio. Sávio. É só Sávio e Dona. É Sávio, é? Sávio. Sávio. É. Sávio e Renata. Um abraço, Sávio. Ô, Carolambida. Oi. Manda um abraço aqui, Sávio. Você assiste, né? É menino. Já sim, um abraço. Um abraço. Sávio. E a revista, mas não tem, né? Clarice. E manda aí, a gente manda pro socorro, pra lhe entregar. Tá certo? Você manda mesmo? Mando, mando. Pode mandar. Ora. É o quintal, é? É. Olha, ali tem um forno pra assar bolo, né? É. Fogão de caivão aqui, galera. Ali tem uns fornos de assar bolo, olha. Aqui é o quintal, hein? Aqui. Aqui é o quintal, Carolambida. É o quintal, ó. Ó a piscina, pra tu tomar banho. É uma piscina, é? É. Uma piscina de criança. É bonita essa piscina. É. Ó, meu filho. Oi. Você tem quantos anos? Quatro anos. Quatro anos, hein? Não pode dar pra ele tomar banho ali? Dá pra tomar banho, tá? Dá. Dá. Pra você botar boi, pra você não se afogar. Galera, essa piscina é justamente pra quem tem quatro anos. Então é pra Francisco, hein? Dá pra você tomar banho. Você tá doido, menino? Ah, Maria. Galera, muito obrigado pela força, pelo carinho de todos vocês. Caraca, aqui, chega em Marquinha, nem conheci o povo, né? Mas agora a gente conhece o pessoal que assiste a gente. A gente fica bastante feliz. Porque eu posso dizer que a galera de Saloá é incrível demais, cara. É um carinho enorme que tem pro Francisco. A gente só tem a agradecer. Agradecer a vocês por esse reconhecimento. Galera, pra você ver que a gente chegou na casa de uns fãs. Olha que beleza, ó. Deixa eu tocar aqui no... Deixa eu tocar aqui pra fazer a ligação pra ela, ó. É Rejane o nome dela. A amiga Rejane, ó. Diga, né? Ó. Quem canta? Ó. Fala, galera. O toque do celular da amiga Rejane é principalmente a música Nego de Chiquinha. Olha que benção. Muito obrigado a vocês pelo acolhimento. Vocês que receberam a gente. Não tem revista pra Francisco, mas... Francisco é assim. Onde nós passa e ele beca a mão, o pessoal levantar a mão mais alta ainda, pronto. Aí já ele quer fazer a casa dele dali. Mas acompanha aí o restante de uma pescaria da gente. Foi só o ouro. Muito obrigado pela força. Quem não deixou o like, deixa o like, galera. Se inscreve no canal. E tamo junto. Muito obrigado pela força. Show. Fiquem com o vídeo. Galera, testa de aprovador da peixe. Meu amigo Matuto do Agreste já tá de saco cheio ali, cara. Olha. Aí é o Matuto do Agreste. Tá junto e misturado, né? Tá junto e misturado, né? Um abraço, né? Cadê? Mostra os peixes aí, Matuto do Agreste. Olha. Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe. Olha. Olha. Eita, coisa boa. Olha o cheiro do... O cheiro do fidadizinho. Olha que beleza. Um abraço a todos os inscritos aí do canal Alain dos Pios. Eita, Matuto do Agreste. Todos inscritos do canal Alain dos Pios. Francisco já tá ali de hoje, já. Isaia tá dando tarrafada de todo tamanho aqui. Esse é, Maria. É. Deixa a tarrafada. Tá liso na tarrafa, viu? Deixa a tarrafada, deu certo. Sim. Maria, você tá doido, menino. Sim. Sim. Olha. Eita tarrafada da mulher, viu? Vamos ver se vem, vamos ver se vem. Aqueles peixes ali do saco, o menino pegaram dois, foi três, só. Sim. O resto foi tudo pra estar lá. Foi tudo eu na tarrafa aí. Vixe, Maria. Uma tarrafada aberta dessa daí mesmo é pra vir peixe, traíra, tudo, viu? Vixe, Maria, não veio. Não veio, foi nada. Galera, eu já peço que a vida aqui tá boa, viu? Eu vou pra sombra. Você quer ir pra sombra? Eu vou pra sombra. Ô, meu filho. Oi. Você vai ajudar a percar? Não sei pescar não. Tu não sabe não? Onde é essa barra, cara? Essa barra, hein? Hã? É a barra de Aziel. Você sabe comer peixe, pelo menos? Comer peixe, sabe, né? Eu vou sentar lá. Vá. Eu vou lá, isso aí. Galera, Isael, já vai fazer o fogo lá, cara. Vá. Tu sabe de peixe ali, Beto, já. Caramba, olha que beleza, bicho. Olha, pegou o peixe daí. Olha. Olha, pegou o peixe aí. Olha, vai. Ei, corra boa. Você tá doido, menino? Olha. Galera, tardezinha. Francisco com a barriga cheia. Onde botei ele pra dormir, ó? Olha. É pra deixar a porta aberta, meu filho? Pode descansar. Você vai descansar? Pode descansar, viu? Pronto. Quando o peixe estiver assado, é pra fazer o quê? Nosso comida, né? É, aí eu lhe chamo. Sim. Pode relaxar aí, viu, meu filho? Ó, galera, ó. A lenhazinha pra passar o peixe. Vai ser só o setador de menino. A natureza me ensinou, como é plantar uma flor no sertão. Eu não preciso maltratar o chão, queimar a mata e arrancar a catilheira. Cortar o pé de arueira. Aqui Chaveia, Unicam, da Juritim. Eu só preciso prever o que tem aqui. É bem melhor viver em paz com a natureza. Aqui eu tenho água pra beber. O peixe é fruta pra comer. O ar que eu respiro eu não mereço. Sou muito mais feliz de ver aqui no mato. E a Deus eu agradeço. E a natureza me mostrou, como é bonito o luar do sertão. A lua nasce clareando no chão, deixando a noite escura clara como o dia. E de manhã a reba fria, até a molhada do orvalho que caiu do chão. O galo canta e só desperta no sertão. E eu agradeço ao criador por mais um dia. Aqui eu tenho água pra beber. O peixe é fruta pra comer. O ar que eu respiro eu não mereço. Sou muito mais feliz vivendo aqui no mato. E a Deus eu agradeço. E a Deus eu agradeço. E a Deus eu agradeço.